Você tava treinando no Vasco, viu que não era aquilo, e aí? Tua cabeça foi pra que lado, assim? Vou fazer o que da vida? Eu vi a novela e eu achava o maior barato, Glória Pires e Lauro Corona. Jovenzinhos, novela Dancindês. Ô, Lauro Corona, fez um sucesso absurdo. Nossa. Aí eu fui figurante nessa novela. Dancindês? É, na novela Dancindês eu fui figurante. Eu lembro dessa novela. Aí, abra as ruas, asas, asas, eram máximas, frenéticas. E aí eu falei, cara, tá aí, esse mundo aqui... Você curtiu aquilo desde a primeira vez que você fez? Eu falei, esse mundo é meu, mas a minha mãe dizia que eu ia ser artista, porque ela perguntava, o que vai ser quando eu crescer? Artista. Ah, é? Jogando bola, artista, todo mundo, é louco. Artista de quê? É. Por quê? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém, família nada disso. Você era o engraçadão da turma, assim, de fazer imitação, de contar piada? Eu fazia imitações, mas eu não era tão engraçado, não era engraçado. Não era mais engraçado. Eu não acho nem que eu seja engraçado, eu acho que eu gostava. Entendi. Eu gostava disso, eu achava isso aqui, isso aqui tinha muito a ver comigo, né? De entrar no lugar e falar, tem duas câmeras ali, tem uma aqui em cima que poderia ser a grua, tem essa aqui que é pra ele, opa, tem essa outra. Eu sempre tive uma coisa com o estúdio, sem saber, né? Com o teatro. Você achava que já pertencia àquilo mesmo, sem... É. Que louco. Uma coisa que não dá pra você entender. É uma conexão, né, cara? É uma conexão. Não dá pra entender, é pra viver, não é pra ficar questionando, não. E como você consegue essa primeira figuração? Eu consegui porque eu era figurante penetra. Como assim? Porque eu não tinha agência. E as meninas lá na rua, aí já é Tijuca. As garotas lá da Tijuca e tal, elas tinham agência e tudo, então elas faziam figuração. Elas falavam, ó, dia tal, semana que vem, quinta-feira, tem figuração. Aí elas iam. Aí eu falei, um dia eu não posso ir, não? Pode, vambora, entra com a gente e tal, não sei o quê. Aí eu fui com elas e entrei, como se fosse da agência delas, sem ser. Aí fui, cara, adorei. E como eu gostava de dançar e tal, não sei o quê, eu começava a dançar ali na boate. Na discoteca da novela, né? E aí eu assisti em direção, começou a falar, pô, é legal, ele dança legal, pô, é desinibido e tal. Qual é teu nome? Johnson, Johnson, Johnson. Mas é Johnson ou não? É R, R, R Johnson, R, não, Johnson. Aí vai, pá. Aí começou a falar, pô, vem mais, vem mais. Eu falei, então tá bom. Qual é a sua agência? Aí você falou, então, pô, maravilha, 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 maravilha. Tamo junto. Aí comecei a frequentar a figuração. As meninas lá pelas danças já começavam a falar, quando tem figuração, Lery? Ah, você já tava sabendo antes delas. Antes delas. Aí, cara... Sem ganhar nada. Nada, nada. Mas eu achava que eu tava enganando a Globo. Esse é o grande valor. Trabalhando de graça, tô enganando a Globo. Tô enganando eles, não tô sabendo de nada. O falso esperto, né, cara? Não, tô aqui. E aí você foi fazendo... E foi crescendo sua participação? Como que é? Você teve alguma chance? Claro que não, né? Não? Não. Figuração não tem como, né? Não, mas tinha uma coisa assim. Passa na frente do Laurinho e da Glorinha, só cumprimenta, mas sem falar. Eu falei, tá. Foi o Fábio Sabag, que era o diretor. Você só passa, olha, cumprimenta, tá? E passa, não fala mais nada. Nada. Só tá. Eu falei, tá bom. Vou soltar a música, tá, gente? Vou soltar a música. Então, Glorinha, quando soltar a música, fala aí o diálogo de vocês, e eu prestar atenção nisso. Aí eu falei, ok. Aí fui passar. Aí a Glorinha tava conversando com o Laurinho, fingindo que a música tava tocando. E conversando com o Laurinho no texto. Aí ela olhou e falou, oi, tudo bom? Falei tudo, e você? Ela falou. Ela falou, é. Ah, meu irmão. Aí, aí. Para! Falei. Eu sabia que tinha sido eu, cara, mas... Sério, foi muito doido, porque eu precisava falar com ela, cara. Tá louco? Glória Pires falar com você, tu não vai responder. Que falta de educação. Prefiro os porros. Aí respondi, tudo bom? Falei, tudo bem, e você? Animadão, né, cara? Trocando o maior ideia. Pô, a maior gata falando contigo, protagonista, voando. O cara curtou na hora. Na hora. Parar! Eu falei, gente do céu. Eu não falei pra não falar. Eu falei, não, não. Fui colocado de lado dessa cena. Aí eu falei, cara, eu preciso entender esse negócio. Eu preciso saber por que que eu gosto tanto disso, cara. A primeira vez que eu fui assistir uma peça... Mas quando você faz a figuração, estamos falando de que idade? Você estava com que idade, mais ou menos? Dezoito. Ah, dezoito e dezenove. É dezoito e dezenove. Ah, novinho. Porque com 20 anos eu estreei profissionalmente. Tá.